Chegou a hora de desmentir uma das maiores mentiras que contam a meu respeito por aí. Dizem que eu sou do MBL. E o fato é que eu não sou nem nunca fui do MBL. Porém, se tu for lá no Twitter agora, todo mundo que tá discutindo diretamente comigo fala que eu sou do MBL. Ah, mas você é do MBL, o MBL não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí quando você vê outras pessoas discutindo sobre mim ou outros perfis aí fazendo postagens com o meu nome, eles sempre falam, ah, o Brigadeiro é do MBL e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você vai assistir uns podcasts por aí com alguns dos principais nomes que estão inseridos na discussão política na internet e aí sempre que o meu nome vem à tona, e geralmente vem, o pessoal fala, ah, mas o Brigadeiro, né, meu irmão, ele é do MBL, o MBL blá 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 blá. A ponto de, no meu debate com o Cogos, o Cogos mesmo fala, ah, mas você é do MBL, tá, não sei o que. A ponto do próprio Rayan Santos fazer um corte do podcast dele lá, onde o título desse corte é Por que não confio no MBL, alguma coisa assim. E na capa está o Kim Kataguiri, o Arthur Duval, Renan Santos e eu. Só que o fato é que eu não sou, nem nunca fui do MBL. E eu vou explicar pra vocês nesse vídeo o porquê que eu não sou do MBL. Vou contar, inclusive, a história minha com o MBL, pra galera mais nova aqui do canal, que talvez não saiba, mas MBL e eu já estivemos em guerra durante um bom tempo, em lados completamente opostos da trincheira, a ponto de eu falar que eu ia lá em São Paulo, na sede deles, e encher os caras de bolacha, nesse nível. Nesse nível de guerra que a gente teve. E vou explicar também o porquê que todo mundo diz que eu sou do MBL. Então esse vídeo tá interessante pra caramba, meu irmão. Você não sai antes da hora, não. E antes de eu explicar essa aqui zumba toda, eu vou lembrar você, presta muita atenção no que eu vou falar. está acabando a sua oportunidade de participar de um momento único com o Descomplicando Cripto, tá? E antes de você pular, correr, presta atenção que você vai se arrepender pra caralho. Daqui a coisa de 15, 20 dias, vai acontecer algo que só acontece a cada 4 anos, que é o halving do Bitcoin. Quando isso acontece, o Bitcoin e várias altcoins, né, explodem. A cotação vai lá pra lua, tá? E muita gente ganha muito dinheiro nesses momentos. Só que esse momento agora é ainda mais especial porque nós temos as maiores gestoras de patrimônio do mundo no jogo pela primeira vez. Pela primeira vez, as maiores gestoras de patrimônio também vão participar desse momento do halving do Bitcoin. Isso não acontecia antes. Então, a tendência é que as coisas explodam mais ainda. e aí, por isso, a gente criou o Descomplicando Cripto e por isso nós estamos lançando agora pra você aproveitar esse momento que é único. Tanto é que eu nem sei se a gente vai lançar o Descomplicando Cripto novamente. Todos os produtos que a gente lança aqui, a gente faz um lançamento anual. Todo ano a gente lança o produto. O Descomplicando Cripto talvez seja a única vez, porque talvez não faça sentido lançar de novo, porque é justamente pra vocês aproveitarem esse momento, tá? Então, se você tem algum interesse em investimento em criptomoedas, você precisa participar do Descomplicando Cripto, porque é o produto mais completo que você vai encontrar na internet pelo menor preço neste momento agora, que é onde você precisa entrar. Se você não entrar, lá na frente você vai olhar pra trás e falar puta merda, que merda que eu fiz, que droga, fiquei de fora. Então, não dá mole não, compadre? O link está na descrição, se eu não vou te lembrar no final de novo. Pesquisa aí, tenho certeza que você não vai encontrar nada mais completo. Um treinamento passo a passo, do zero, você que não entende nada de cripto, um especialista vai te pegar pela mão e vai te ensinar todos os passos, tá? Carteiras recomendadas, ó, essas são as moedas que a gente acha que vão explodir. Essas aqui são as moedas que a gente acha que você pode carregar um pouco por mais tempo, tá? E acesso a um grupo de especialistas em criptomoedas, 24 horas, durante um ano, pra você tirar todas as suas dúvidas. Pintou qualquer dúvida, você entra em contato, os caras tiram a dúvida. Meu irmão, você não vai encontrar isso aí, porra, por papo de 40 reais por mês, caralho, meu irmão, não paga nenhum McDonald's, entendeu? Olha o momento que estamos, não dê mole, eu tô enchendo o saco de vocês aqui, porque depois vocês vão se arrepender, vão encher meu inbox lá no Instagram, ai cara, não tem como arrumar uma vaguinha agora, não tem, está encerrando nos próximos dias, essa semana com certeza absoluta acaba, e pode acabar a qualquer momento, na real, e você vai ficar de fora, não dê mole, tá? Vamos lá, voltando aqui, primeiro de tudo, eu quero explicar o porquê que o pessoal diz que eu sou do MBL, isso é por conta do debate ter chegado ao limiar mais raso que poderia chegar ao debate público, ou seja, hoje, a coisa funciona mais ou menos assim, você vai lá e você critica o Lula, igual eu critico aqui, eu falo que ele é um merda, que ele é um sem vergonha, que ele é mau caráter, que ele é mentiroso, e que todas as vezes que ele esteve à frente do país, ele destruiu o país, aí o pessoal da esquerda me olha e fala assim, bolsonarista, brigadeiro é bolsonarista, aí eu vou lá e falo, Bolsonaro é um merda, o Lula hoje está de volta por conta do Bolsonaro, ninguém agiu mais em favor da esquerda do que o próprio Bolsonaro, colocou no seu governo caras que foram criados pela esquerda, aí o pessoal me olha, os bolsonaristas e falam assim, comunista, comunista, aí o pessoal da esquerda fala assim, peraí, peraí, a gente chamou ele de bolsonarista, mas ele criticou o Bolsonaro, ele não é bolsonarista, os bolsonaristas falam assim, cara, a gente chamou ele de comunista, mas ele criticou o Lula, então ele não é comunista, aí fica todo mundo assim, caralho, e agora, como é que a gente vai classificar esse cara? Já sei, MBL, porque o MBL é um grupo que se opôs, foi oposição a Lula, ao PT, foi oposição a Bolsonaro e é oposição ao Lula novamente, então, as pessoas não podem, hoje, a galera, está tão raso o debate que a galera não pode conceber que uma pessoa tenha a sua individualidade e que ela não coadune com um extra ou aquela ideia, ou seja, não concordo com isso, nem com isso, as pessoas sem ter necessidade de rotular a pessoa, de colocar ela em algum grupo, porque aí fica mais fácil, por conta da incapacidade da leitura da realidade, é mais fácil você ler em blocos, então tem que colocar alguma denominação em você, então é por isso que dizem que eu sou do MBL, e a minha história com a MBL, ela começa lá atrás, muito antes de Jair Bolsonaro ser eleito, quando o MBL já fazia críticas a Jair Bolsonaro e eu defendia Jair Bolsonaro, acreditava, né, aquele, né, aquela história, aquele conto de fadas, do herói, é, eu também, você que foi enrolado fica tranquilo, eu também fui, e aí por conta disso, eu não aturava ouvir essas críticas, eu tinha um, esse comportamento bem bolsonarista mesmo que não escuta crítica, eu não aturava ouvir essas críticas do MBL, e eu brigava com o MBL, xingava, e não sei o que, aí os caras falavam de mim, eu falava que, meu irmão, vocês são vagabundo, eu vou aí meter a porrada de vocês, porém, porém, nem quando eu fui extremamente agressivo, desrespeitoso, e escalei a nossa discussão a um nível muito maior, dizendo que eu ia lá na sede do MBL e ia bater neles, nem nesse momento eles se juntaram para me atacar coordenadamente, assim como fizeram os petistas e assim como fizeram os bolsonaristas, eu jamais, eu falei absurdos para o MBL, absurdos, e a gente tretava a Vera, mas eles jamais foram capazes de promover ataques coordenados contra mim, assim como fizeram os petistas e os bolsonaristas, e pelo contrário, as suas lideranças, quem são as lideranças do MBL? Arthur, sempre foi Arthur, Kim e Renan, certo? As suas lideranças tiveram atitudes comigo que realmente me desarmaram, nessa época dessa guerra e tudo, o Arthur me mandou uma mensagem no Instagram, quando eu vi lá Arthur Duval, eu falei, ele deve estar me xingando, eu vou ter que meter a porrada nesse nanico do caralho, meu irmão, o cara mandou uma mensagem pra mim, brigadeiro, olha só, eu entendo o seu posicionamento, eu entendo você ter essas desavenças com a gente, agora, pô, cara, não nos entenda mal, a gente não tem intenção de destruir nada, a gente só quer colocar o nosso ponto de vista na jogada, quando você vier a São Paulo, eu quero te convidar a tomar um café comigo pra você me ouvir, cara, o cara foi um gentleman, mas um gentleman, aí, pô, eu falei, cara, que moleque filha da puta, me desarmou, né, que já queria que ele me xingasse pra gente já resolver o negócio na moqueca já, o cara me desarmou, depois disso, o Renan Santos, eles inauguraram lá o podcast do MBL, e a primeira pessoa que eles convidaram no episódio 0001 fui eu, olha só, olha que pensamento maneiro, os caras vinham pegar alguém da própria bolha, os caras convidaram alguém de fora que criticava eles absurdamente pra ir lá pra ir lá e trocar uma ideia, eu até falei, cara, esse cara, eu lembro que eu fiz um vídeo aqui, eu falei, eu vou lá no, eu aceitei, porque eu não fujo de desafio, né, nunca, qualquer um que me chamar, eu vou, só que esse cara tá armando casinha pra mim, eu lembro que eu falei isso no vídeo, que eu falei, esse cara tá armando casinha pra mim, meu irmão, cheguei lá, todo ressabiado, eu falei, meu irmão, será que vão fechar a porta aqui e vão juntar uns 10 desses nerds aqui pra querer me bater, alguma coisa, porra nenhuma, meu irmão, fui super bem tratado, com o maior respeito, conversei com o Guto e com o Renatão na época, o Renan me tratou bemzão, a galera toda me tratou bem pra caramba, colocamos lá, conversamos sobre as nossas ideias divergentes e tudo, como deve ser, como deve ser, deixar, ninguém ficou gritando pra não deixar eu falar, igual os bolsonaristas fazem, pra não deixar você expor o seu ponto de vista, os bolsonaristas fazem uso da histeria, de forma alguma, completamente educado, eles falavam o que eles queriam, aí na hora que eu falava, eles deixavam eu completar todo o meu raciocínio, faziam o contraponto, cara, que bate-papo bacana, que possibilidade de você divergir de alguém com respeito e educação, sai de lá com outra imagem, então, o Arthur e o Renan tiveram atitudes nobres, e o Kim, depois, teve uma puta de uma atitude maneira, quando, uma vez, eu liguei pra ele, olha só que doideira, eu tava, eu apoio um projeto social, eu sou embaixador de um projeto social chamado Mude a Curva, que são alguns médicos, especialistas em cirurgia de coluna, que rodam o Brasil, operando gratuitamente, crianças e jovens com graves deformidades na coluna, e eles precisavam, pra melhorar, a capacidade de atendimento deles, de uma lei, de identificação precoce de escoliose nas escolas, e é uma lei super antipopular, assim, porque não traz voto, não dá pra você lacrar em cima disso, é uma porra complicada de fazer, falei, porra, meu irmão, vou testar qual é desse japonês aí, ver se ele é bem intencionado, igual ele diz que é, aí peguei o telefone, liguei pra ele, colequinha, pô, tem um pedido pra te fazer, imagina, um cara que sempre criticou, ele sempre xingou, ligando pra fazer um pedido, falei, ô brigadeiro, pô, lógico, mete bronca aí, irmão, o que você precisa? Falei, japonês, é isso, isso e isso, eu preciso de algum deputado pra dar entrada com esse projeto de lei, e pensei em você, ó, já te aviso, não vai trazer voto nenhum, é um projeto que vai correr a margem aí, tu não vai lacrar nem porra nenhuma, ele falou, não, porra, meu irmão, muito legal, faço questão de tocar esse projeto pra frente, fez diversas reuniões com os médicos lá, e protocolou o projeto que tá rolando nas comissões agora, ou seja, essa galera sempre teve atitudes muito bacanas comigo, sempre me trataram com respeito absurdo, mesmo tendo sido grandes rivais meus no debate político, um respeito, uma dignidade que petistas e bolsonaristas jamais, 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 mostraram nem perto, então, isso me faz ter uma relação muito bacana com o pessoal do MBL, muito legal mesmo, e aí depois o Arthur virou meu amigo, o Kim virou meu amigo, o Renan virou meu amigo, são caras, o Guto, o Renato, né, eu fui me aproximando dessa galera, e me tornei amigo deles, e aí você me pergunta, pô, então por que você não é do MBL, por que você não se filia ao MBL, porque pra mim não faz sentido, né, na verdade são dois grandes motivos, o primeiro motivo é que o MBL é um grupo político, e as pessoas que lá estão, na sua maioria, tem pretensões políticas, tanto é que agora eles tem lá uma escola de, pra te capacitar dentro da política, não sei o que, e eu não tenho qualquer pretensão política, eu não quero ser candidato a porra nenhuma na minha vida, eu não quero participar ativamente, eu não quero ter um cargo político, eu não quero, não quero, não quero ser vereador, prefeito, deputado, não quero ser porra nenhuma, então, esse é o motivo, e o outro motivo, é justamente pra eu poder manter a minha individualidade, eu prezo muito por isso, eu nunca pertenci a grupo nenhum, né, e eu acredito que eu, eu tenho que estar sozinho, pra eu ter a minha individualidade, embora aqueles que vejam o debate de uma forma mais rasa, que não tenham capacidade de ver as nuances das coisas, sintam a necessidade de te rotular em grupos, né, mas eu, pra mim é muito clara a minha individualidade, e isso até protege o próprio pessoal do MBL, porque uma vez ou outra eu vou dar aqui algumas opiniões, e vou expressar, do fundo do meu coração sendo honesto, coisas que talvez até prejudiquem eles, se eu fosse do grupo, né, por exemplo, eles convidaram o Michel Temer lá pro congresso, e eu falo aqui que eu acho o Michel Temer um merda, que eu acho o Michel Temer, porra, um puta de um corrupto, um sem vergonha, um vagabundo, né, a minha opinião é essa, agora tu imagina, nesse, desse jeito eu posso falar isso, e eles podem chamar o cara pro congresso, ele vai falar, pô, mas o brigadeiro, eles podem falar assim, o brigadeiro não é do MBL, porra, o brigadeiro é só um amigo nosso, tudo certo, agora imagina eu, sendo do MBL, os caras chamam o cara pro congresso, e eu falo assim, não, é um vagabundo, um sem vergonha, é um pilantra, aí fode o esquema todo deles lá, então, eu não me filio ao MBL por não ter pretensão política, por querer manter a minha individualidade, e pra proteger os meus amigos do MBL, das minhas opiniões que são muito ácidas, e vão muitas das vezes, na contramão do jogo político, então, acho que consegui esclarecer aqui pra vocês, e agora sim, não demole meu irmão, de verdade, não demole, pesquisa aí pra você não achar que eu tô querendo enrolar vocês, tá, pesquisa aí, pesquisa, pesquisa bastante, mas, não demole, momento único, daqui a mais, poucos dias aí, não vai nem adiantar tu entrar mais, por exemplo, já vai fechar agora, nas próximas horas, fecha as inscrições, e depois não adianta mais tu entrar no Descomplicando Cripto, que aí o foguete já decolou, e tu já perdeu a partida, tá, clica aqui embaixo, garante a tua vaga, senão depois você vai se arrepender, tá bom, daqui a dois, três meses tu vai olhar pra trás, vai estar me agradecendo, fechou, grande abraço, us.